Hoje faço questão de homenagear mais um grande amigo meu que se encontra ao lado de Deus e meu padrinho Beto Carreiro Billy de Kid Ele que sempre me valorizou a cada ida ao mundo mágico localizado em Penha, Santa Catarina Vamos assistir! Oi amiguinhos, eu sou Virgínia de Mauro, a Lully de Beto Carreiro Estou aqui ao lado do meu amigo Billy de Kid Tudo bem, Virgínia, tudo na paz de Deus, prazer conhecer você, você é afiliada do Beto Carreiro E Beto Carreiro você sabe que foi um homem muito importante não só para você mas para mim também Sinto muita falta dele, mostrei um grande trabalho porque ele abriu as portas para mim ao parque do Beto Carreiro Me recolheu dentro do parque e eu mostrei o meu talento junto com as crianças e junto com todos os turistas Mostrei um bom trabalho, uma boa luta e uma boa competência a todos os atores e artistas dentro do parque do Beto Carreiro E quero que Deus abençoe você, hoje estou fora do parque do Beto Carreiro mas pretendo voltar novamente ao meu trabalho e ao parque do Beto Carreiro E se depender do nosso amigo Carlos Dias e meu padrinho Beto Carreiro você voltará para o parque Meu muito obrigado e agradeço a você, o Carlos Dias e todas as pessoas que estão assistindo a nossas entrevistas aqui junto com eles Se wünsca, você vai�ar você hoje e eu gostei E bathe Vocês estão assistindo a nossa sua mente E já estava assistindo a nossa espera E já estava assistindo a nossaiejas Música Quero que Deus te abençoe muito porque ele, o Beto Carreiro, ele mora dentro do meu coração e através dele eu sinto muita falta dele, mas Beto Carreiro ampliou a minha personagem dentro do parque. Ele foi retratado como um herói, mesmo tendo uma carreira curta, Bill The Kid deixou sua marca na história e se tornou uma verdadeira lenda do Velho Oeste. Tchau.